Música Cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando as bênçãos da Santa Vó Rosa, a bênção do nosso santo e querido irmão Aldo, que esteja presente na vida de cada um. Neste momento eu trago uma palavra do nosso santo e querido irmão Aldo, registrado em boletim da nossa igreja, datado no dia 11 de março de 2004, quando o santo irmão Aldo ensinou e mostrou para a nossa igreja um ensinamento do Divino Mestre Jesus. Quando assim ele fala, este ensino de Jesus, que em muito semear, muito olherá, é muito profundo, tem grande significado na vida de cada apostólico. Nós temos que semear o amor, a bondade, a misericórdia, como o santo irmão Aldo sempre semeou durante o seu ministério que esteve entre nós fisicamente. Ele muito nos ensinou que temos que ter compaixão daqueles que estão sofrendo, fazendo assim, usando a bondade, a misericórdia, para que possamos colher estes frutos. E muitas vezes nós iremos colher, mas quando nós alcançarmos a nossa recompensa, quando chegarmos na presença de Deus, é quando formos julgados pelas nossas obras. Por isso que nós temos que fazer o bem e não olhar a quem. Praticar o amor, sempre demonstrar a gratidão, como Jesus realmente fez por nós. Como a Santa Mãe Rosa, muitas vezes demonstrou amor, carinho, bondade, o santo irmão Aldo também foi e é uma prova do amor que devemos ter, pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante. Por isso, para nós, família apostólica, tem um grande significado. E nós temos, então, como um dever, uma obrigação, praticar os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. O Senhor, a Senhora, você jovem, tem realmente praticado estes ensinamentos de Jesus em sua vida? Lembra-se, o que você semear, você irá colher. Façam assim como o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Semeie o amor, a bondade, a misericórdia e terá a sua recompensa. A paz do Senhor. Amém.